Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo direto do porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, visita da presidenta Dilma Rousseff ao navio Plataforma P58. Navio que foi construído aí no porto do Rio Grande, mas que vai ser instalado no campo de baleia azul, na bacia de Campos, no Espírito Santo, a cerca de 78 quilômetros da costa. Esse navio Plataforma foi preparado para atuar em profundidade de 1.400 metros. A presidenta Dilma Rousseff faz uma visita aí à Plataforma, que vai ser inaugurada, que vai ter uma cerimônia de conclusão dessa obra daqui a pouco. Ela está acompanhada de ministros de Estado, do governador do Rio Grande do Sul, do prefeito de Rio Grande e da presidenta da Petrobras, Graça Foster. A P58, ela tem capacidade de produção de 180 mil barris de petróleo por dia e 6 milhões de metros cúbicos de gás natural. É a quarta plataforma produzida no polo naval de Rio Grande. As obras na plataforma geraram mais de 4.500 empregos diretos. A P58 vai operar no litoral do Espírito Santo, na exploração do pré-sal, no Parque das Baleias, na bacia de Campos. Ela vai extrair, armazenar e escoar petróleo e gás natural. Tem 330 metros de comprimento, 63 metros de altura e 56 metros de largura. Tem capacidade de acomodações para 110 pessoas, além de suporte de tubulações. O seu peso total é de 63.300 toneladas. Essa plataforma é uma obra do programa de aceleração do crescimento e está entre as nove novas unidades que serão instaladas pela companhia, pela Petrobras, ainda este ano. Nos próximos dias, essa unidade operacional, a P58, seguirá para a bacia de Campos. Como eu disse, com previsão de entrada em operação ainda neste ano, a P58 vai contribuir para o aumento da produção de petróleo e o alcance da meta de produção prevista para 2017, que é de 2,75 milhões de barris por dia. A P58, que foi preparada para atuar em águas com profundidade de 1.400 metros. Ela vai ser ligada a nove poços injetores de água e a 15 poços produtores por meio de 250 quilômetros de dutos flexíveis, que vão conduzir o óleo até a plataforma. Vemos aí imagens da presidenta Dilma Rousseff, sendo cumprimentada por técnicos da obra, recebendo também informações sobre esse navio e plataforma. Ela está acompanhada da presidenta da Petrobras, Graça Foster, do governador do Rio Grande do Sul, do prefeito de Rio Grande, além de ministros de Estado. Mais cedo, ainda no porto do Rio Grande, mas no estaleiro Rio Grande, agora a presidenta está no estaleiro Honório Bicalho, onde vai acontecer daqui a pouco a cerimônia de conclusão da P58. E mais cedo, ela no estaleiro Rio Grande, visitou obras de construção de cascos replicantes das plataformas P66 e P67. Essa P58, que a presidenta visita no momento, ela tem capacidade de produzir diariamente 180 mil barris de petróleo e 6 milhões de metros cúbicos de gás, com previsão de entrada em operação. Ainda este ano, a presidenta Dilma Rousseff, ao chegar aí no estaleiro Honório Bicalho, ela posa para foto, ela foi recebida por 30 trabalhadores da obra, posa para foto e, daqui a pouco, ela participa da cerimônia de conclusão desse navio Plataforma. A produção de pré-sal, acumulada do pré-sal, já alcançou 250 milhões de barris de óleo, equivalente ao petróleo e o gás, desde que foi iniciada a produção da camada pré-sal na bacia de Campos, em 2008. A produção atual do pré-sal, de 329 mil barris por dia, dados de setembro de 2003, já é oito vezes maior do que a produção média do pré-sal no ano de 2010. A presidenta, cumprimentando trabalhadores da obra da plataforma do navio Plataforma P58. Esse navio Plataforma, que vai operar no litoral do Espírito Santo, a cerca de 78 quilômetros da costa, em águas com profundidade de 1.400 metros. Foi preparado esse navio Plataforma para operar nessa profundidade. A P58, de acordo com a Petrobras, é composta por 15 módulos responsáveis pelo processamento e tratamento de óleo, gás e águas. A presidenta Dilma Rousseff, conversando com o pessoal da obra da P58. O peso do navio Plataforma é de 63.300 toneladas, com altura de 119 metros e comprimento de 330 metros. Temos aí a imagem ao vivo da plataforma P58, navio Plataforma que foi preparado aí no estaleiro Honório Bicalho, no porto do Rio Grande, no Rio Grande do Sul. O navio que vai atuar no litoral do Espírito Santo, vai seguir nos próximos dias para a Bacia de Campos, para o campo de baleia azul na Bacia de Campos. E vemos aí a imagem do local da cerimônia, a presidenta Dilma Rousseff vendo... Nós voltamos daqui a pouco com a cerimônia de conclusão da plataforma P58, direto do porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau, tchau.